Mudando um pouco de assunto, o futuro ministro do STF, Flávio Dino, disse nesta terça-feira que a Justiça não homologou um novo acordo de delação premiada no processo que investiga a morte da vereadora Marielle Franco. Até o momento, a única delação autorizada pelo Poder Judiciário foi a do ex-PM, Elcio Queiroz, acusado de participação no crime. Ainda no cargo de ministro da Justiça, Dino afirmou que o caso Marielle nunca ficou parado e elogiou a atuação das polícias e também do Ministério Público. Evidentemente, eu tenho informações gerais sobre aquilo que se passa, mas este detalhamento é de atribuição exclusiva dos delegados que conduzem as investigações. Eu tenho mencionado aqui, nesse mesmo espaço, em outros seguidas vezes, que a Polícia Federal é uma das melhores polícias do mundo, reconhecida como tal. E a entrada dela, no caso, há um ano atrás, por determinação minha, fez com que houvesse uma colaboração mais estreita com o Ministério Público do Rio de Janeiro. É importante compreender que a investigação de fevereiro de 2023 até o momento presente, ela é conduzida de modo cooperado entre a Polícia Federal e o Ministério Público estadual do Rio de Janeiro. E todos os atos, portanto, são praticados a partir dessas investigações que são simultâneas e, ao mesmo tempo, complementares. As senhoras e senhores sabem que houve uma delação, essa já firmada, já homologada, e é natural, como eu tenho assinalado aqui, que haja outros atos de investigação. Jamais esse caso ficou parado, há uma equipe dedicada a esse caso, e os desdobramentos dos atos relacionados àquela delação podem levar, claro, a outras delações, eventualmente. Neste momento, existe alguma outra delação? Que eu tenha notícia? Não. Não há nenhuma delação, porque, juridicamente, só há delação quando há homologação. Então, todos os atos de investigação que estão sendo feitos são conducentes à busca do esclarecimento definitivo do caso. O que eu posso apenas afiançar, ratificar, corroborar, frisar, é que há muito profissionalismo, muita dedicação e muita confiança desse trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público, e agora também com a participação do Ministério Público Federal. Eu não posso confirmar o que eu não sei. Então, eu não posso confirmar concretamente sobre quem está negociando, o que, que dia e quando será homologação, porque eu não tenho esse conhecimento. Eu não posso, portanto, nem confirmar, nem negar. Quero agradecer ao Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, o Procurador Luciano, que reuniu comigo diversas vezes, e nós sempre consideramos que a atuação da Polícia Federal não excluía, pelo contrário, demandava uma atuação consertada, articulada com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, segundo passo. Terceiro passo, houve uma recuperação de provas que estavam, naquele momento, ainda numa análise preliminar, e essa análise, reanálise de provas, resultou na delação do Elcio. E essa delação do Elcio confirma a autoria material e imediata. Esses exemplos são fatos já ocorridos, fatos já documentados e são coisas objetivas, que não existiam e que passaram a existir. E eu espero que o encadeamento de outros atos de investigação resulte naquilo que todos nós desejamos, que é a elucidação desse caso. Faço questão de mencionar que essa investigação não está separada de um conjunto de outras providências no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro e outros estados, claro, mas menciono o Rio, é marcado hoje pela existência de um bloco criminoso, de um ecossistema criminoso. E quando você investiga um caso, você está investigando outros 10, outros 20 ou outros 30 ao mesmo tempo. E é disso que nós estamos falando. Ou seja, o caso Marielle é relevante em si, mas ele é relevante porque ele está articulado com outros temas. Foi feita uma federalização pactuada, que não é aquela prevista na Constituição, mas houve a entrada da Polícia Federal sem romper liames de colaboração com quem estava à frente do caso e continua atuando no caso. No caso, o Ministério Público do Rio de Janeiro, outras polícias, há provas colhidas pela Polícia Civil do Rio, há atuação do Ministério Público Federal. Essa cooperação que eu acho que tem grande chance de finalmente desvendar esse crime.